Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais uma encomenda que fiz na Kiko, aqui na Kiko, online, portanto umas coisinhas em saldo, são tudo coisas em saldo, umas que já não encontrava nas lojas então vi que eles tinham e então fiz a encomenda. Eu fiz a encomenda no dia 8 deste mês e recebi no dia 19, portanto estão a ver, levou mais de 8 dias, achei um bocadinho demais, mas pronto, pode ser por terem mais, sim, a mercadoria a sair, não é, porque é saldos e então sempre vais ter mais encomendas ou por ser mês de férias, pronto, vamos dar o desconto porque acho que 9 dias, pronto, já não se justifica uma compra que vem de Itália levar tanto tempo para chegar, não é, mas pronto, vamos começar, vem tudo bem assim acondicionado nesta caixinha, assim, eu fiz então mesmo por causa de umas coisas que em saldo eu não encontrava na loja e achei que valia muito a pena. Os vernizes vêm assim, foi, uma divina, a maior parte das coisas são vernizes e então vêm assim muito bem embalados, não é, com este papelinho de bolha, aqui bem protegido. Estes aqui, estas duas corzinhas, vamos por aqui, o número 36, o número 36, que é assim este tonzinho de verde, entre o verde e o azul, assim, é parecido com o que eu tenho nas unhas, mas este que tenho aqui, para o caso é um Smart, é da gama Smart, é da Kiko também, mas da gama Smart, mas é assim mais amarelado, este não, este é assim mais menta, e o número 16, estes dois, estas duas cores, estavam a 1 euro, cada uma, portanto, aqui assim, e havia mais cores a 1 euro, portanto, se gostarem aqui dos vernizes Power Pro, vão ver, se ainda há muitos tons, a 1 euro, eles estavam entre 1 euro, 2, 2 e meio, e acho que o máximo que estava era 3 euros, algumas cores, portanto, variava de acordo com as cores, portanto, estes dois, 1 euro cada um, o 36 e o 16. Depois, continuando, mandei vir também dois das edições de coleção, sabem, das coleções de verão e de primavera, mandei vir aqui da coleção Water Flower Magic, este, tem assim aqui em cor de rosa a tampinha, mandei vir o número 2, que é assim um tonzinho coral, eu andava à procura deste tom, até, eles são, eu penso que 4, mas os outros estavam esgotados, portanto, mandei vir a cor que estava disponível, custou 1 euro e 49, salvo erro, portanto, este nem chegou a 2 euros, que é assim, e mandei vir também da coleção Oceanfield, aqui, a Oceanfield, este assim, que tem um, é o número 2, também, também era o único que estava disponível, eu andava à procura do azul, mas não havia, e nas lojas também já não encontro, e este tem assim, não sei se dá para ver bem assim na câmera, tem umas partículas, assim, brancas, parece, eu acho que vai ficar assim, tipo, como se fosse água do mar, lá metida, eu acho que é esse o efeito que eles pretendiam, assim, dar nas unhas, portanto, vamos ver, eu depois mostro-vos, tem a tampinha dourada, e é assim um vermelhinho, assim, um vermelho mesmo, este custou 2,49, o da Oceanfield, depois, vou-vos mostrar aqui mais uns, vou-vos já tirar, assim, aqui do papel, para ser mais fácil mostrar-vos, aqui, então, das novas cores, da Power Pro, da Kiko Power Pro, eles lançaram 12 cores novas, aqui há um mês ou dois atrás, e então agora aproveitei e comprei as outras, eu tinha quatro, e faltavam-me, então, estas que agora comprei, então, o roxinho, que é o número 112, é assim, um tom roxinho, cremoso, todos estes agora que os vou mostrar, da Kiko Power Pro, destas novas cores, custaram-me 2,49€, portanto, aqui, portanto, o 112, assim, um tom agora para quando vier o outono, inverno, eu acho que se vai usar até muito estas cores ainda, assim, já o ano passado se usaram, portanto, aqui, o 112, um vermelhinho, assim, um vermelho bem aberto, assim, e é o número 113, aqui, portanto, agora, para o verão, este vai ficar lindo, 113, outro azulinho claro, assim, é assim, um azul claro, com um bocadinho, talvez, nas unhas deve ficar, assim, meio turquesa, quase, é o 112, aqui, assim, portanto, vamos pôr aqui, este, que é um rosa morango, é o número 109, assim, um moranguinho, bem, muito bonito, um verde, assim, um verde lima, sim, é o 114, um verde lima, é diferente do que eu tenho nas unhas, também, os verdes são todos diferentes, não é, portanto, também, este é muito bonito, eu acho que este é todo rosa do pôr, gosto muito deste género de cores, assim, no verão, uso muito, e acho que tenho uma camisola deste tom, acho que vou conjugar, portanto, aqui, deixe-me pôr aqui à frente, depois, mais um, aqui também, um já assim, mais para o outono, o 110, assim, é um tom, assim, mais, assim, vermelho, com brique, é assim, uma cor um bocadinho indefinida, acho que vai ficar lindo agora, também, para o outono, aqui, assim, vamos pôr aqui, depois, tenho um, assim, lilás clarinho, assim, mas vê-se bem que é lilás, eu gosto muito estes tons, é o 107, penso que é o 107, os nubos são sempre ali, muito, a desaparecer, portanto, assim, um lilás clarinho, são todos cremosos, estes todos que estou aqui a mostrar-vos, estou a pô-los aqui todos em fila, para verem as cores, portanto, e acho que ainda falta um, é assim, um fuchsia escuro, carregado, assim, magenta, portanto, que é o número 111, portanto, assim, também, também, parece muito bonito este tom, vamos colocá-lo aqui assim, portanto, mandei vir 2 a 1 euro, e estes todos, daqui deste lilászinho, até aqui, este mais brique, todos a 2 euros e 49, portanto, assim consegui a coleção toda dos novos. Depois, mais coisas, eles mandam também, assim, a faturinha, dentro da compra, não é verdade? Depois, aqui, mandei vir também um lip volume, aqui da coleção de cuidado dos lábios, o lip volume, que é, tem um efeito plumping, portanto, dá aquele efeito de lábios um bocadinho mais cheios, sabem? E então, e é de tratamento, é mesmo da linha de tratamento, as caixinhas são iguais, assim, há a caixinha, por exemplo, dos foliantes, também, que eu acho que já até vos mostrei, que eu também gosto muito dos foliantes de lábios da Kiko, e é assim, estão a ver? A embalagem é assim, é branquinho, aqui assim, o líquido, portanto, é assim, e depois diz lip volume, portanto, assim, porque eles também têm, eu penso que eles também têm um em transparência e um meio rosado, também, portanto, eu comprei este assim, portanto, vem nesta caixinha, custou-me 3,50€. Eu gosto muitas coisas de tratamento dos lábios da Kiko, portanto, estou sempre a experimentar, este é a primeira vez, este é a primeira vez que compro este, assim, deste volume, mas, por exemplo, o esfoliante e o bálsamo já comprei inúmeras vezes, portanto, custou 3,50€, ok? Vamos chegar aqui um pouquinho para trás, posso pôr aqui, depois, da coleção Water Flower Magic, aqui, são estas caixinhas assim lilases, esta coleção tinha umas caixinhas muito bonitas, entre lilás e rosa, esta é lilás, comprei o esfoliante, portanto, o esfoliante de rosto, ok? É uma embalagem de 50ml, eu penso que é 50, deixem-me só ver, é 50ml, portanto, é assim, deixem-me ver aqui, abrir, a embalagem é assim, é muito bonita a embalagem, aqui com as flores emprateado, assim, a fazerem, parece que um efeito de luz, e é esfoliante, portanto, custou 1,79€, este, estava com 70%, eu penso que era 70% mesmo de desconto, portanto, vamos ver, ainda nem o tinha aberto, é assim, olha, parece meio lilás, assim, não é? Vamos ver como é que faz a esfoliação na cara, mas eu, esfoliantes, acho que faz sempre falta, experimento até de várias marcas, gosto muito de ter esfoliantes, e uso bastante esfoliantes, tanto no rosto como no corpo, este é de rosto, portanto, o que é o que é 1,79€, aqui assim, vem nesta caixinha, depois experimento, e depois já vos digo o que é que achei dele, mas eu penso que é capaz de valer a pena, portanto, vamos pôr aqui também, aqui de lado, depois mandei vir também, aqui assim, um batom, daqueles pequeninos, sabem, miniatura, que eles têm, às vezes nas lojas eles até os têm ao pé da caixa, às vezes só os vejo mesmo quando vou pagar, portanto, são os mini, eles estavam a 1,50€, eu penso que habitualmente eles custam 2,50€, e aqui estava a 1,50€, esta cor, eu escolhi esta cor, que se chama Move, portanto, aqui assim, deixem ver se eu consigo abrir, eu penso que tem que se abrir aqui, esta zona, vamos ver se eu consigo assim, rapidamente mostrar-vos só a cor, eu acho que é assim, é, exatamente, a cor é esta, vejam lá, não é tão giro, é 1,50€, é assim um rosa velho, usa-se sempre, este tom usa-se sempre, portanto, acho que até para o dia-a-dia, é muito bonito, portanto, 1,50€, já sabem, eu tinha mais 3 cores, tenho a sensação que havia mais 3 cores, assim, a 1,50€, eu gostei mais desta, mandei vir esta, assim, achei que dava mais assim para todos os dias, portanto, são os mini, portanto, isto cabe em todas as malinhas, portanto, é prático levarmos connosco, para viajar, eu gosto muito deste conceito mini, sabem, porque acaba por dar muito jeito, também, para transportarmos connosco, assim, então, para quem viaja de avião, por exemplo, que tem que levar tudo ali, nos contadinhos, os tamanhos, por isso, acho que dá muito jeito, e também para não ocupar muito espaço nas nossas malas, não é verdade? Portanto, vou pôr aqui, também, ao pé, assim, depois, mandei vir, também, da Waterflower Magic, mandei vir aqueles, aquelas gotinhas, sabem, não sei se conhecem o conceito, são umas gotinhas para deitar na base, deixa-me abrir aqui por baixo, mais fácil, para deitar na base, para a vossa base, portanto, eles têm, ou para escurecer a base, ou para aclarar alguma base, até, que queiram, ou até, nas alturas em que estamos mais bronzeadas, por exemplo, queremos escurecer ligeiramente a base, no inverno, queremos aclarar, às vezes, alguma que nos sobrou do verão, por exemplo, compramos, às vezes, um tom acima, e, então, eles tinham estes pigmentos, eu comprei o 02, porque o 01 estava esgotado, senão eu até teria comprado o 01, porque eu tenho a pele muito clara, mesmo estando um bocadinho mais bronzeada, continua a ser muito clara, portanto, tem que andar sempre ali, nas cores, nas primeiras, eu comprei o 02, eu acho que deve estar bom, assim, para misturar na base, mas eu vou experimentar, é assim, estão a ver, é assim, esta corzinha aqui, que começa aqui a aparecer, assim, portanto, eu vou experimentar, e depois faço-vos um vídeo, para dizer qual é a minha opinião, aqui, sobre este produto, por acaso, nunca comprei nenhum produto destes de aclarar, ou escurecer, ou misturar, porque também há uns, também para, eu acho que a Kiko também tem, não desta coleção, mas também para dar efeito mais luminoso à base, para dar alguma, assim, também, efeito, pigmentos de efeito, também acho que eles têm, também, mas este era mesmo da coleção, da Water Magic, e vou experimentar, então, para ver misturado na base, qual é o efeito que dá, ok? Portanto, assim, este, aqui, custou-me 2,09 euros, e havia as cores, só estava esgotada à número 1, a 01, porque as mais escurinhas, havia todas, portanto, aqui assim, o que dá jeito, às vezes, para pôr nesta altura do ano, não é? Para escurecer ligeiramente a nossa base habitual. Vou pôr aqui assim, portanto, 2,09 euros, aquelas gotinhas. Depois, aqui, também, da Water Flower Magic, comprei o blush, não resisti ao blush, apesar de eu ter alguns blushes, até, ainda, para abrir, tenho ainda alguns, mas não resisti, e comprei mais um blush. Foi a compra mais cara, aqui, de todos os produtinhos que encomendei, custou 4,49 euros, salvo erro, portanto, foi o mais caro, aqui assim, ele vem, assim, com este papelinho por dentro, deixei-me mostrar-vos aqui, para abrir, a caixinha é rosa, não sei se conseguem ver a tonalidade de rosa, assim, eu também comprei uma de sombras desta coleção, em que era, em que é, lilás, esta é rosinha, portanto, vou-vos mostrar, traz um espelhinho, aqui assim, vou tapar aqui só para vocês não se entenderem com o espelho, e o blush é assim, digam lá se não é lindo, é assim, um tom de rosinha, tão bonito, agora, para pormos, nas maquilhagens, assim, mais fresquinhas de verão, eu acho que vai ficar muito bonito, e é o número, deixem-me ver, porque ele havia vários, é o número 03, 03 Pink, eu penso que é Pink Shiver que diz ali, assim, deixem-me ver se diz na caixa, mas pode-se perceber melhor, é Pink Shiver, exatamente, é o 03, aqui assim, talvez se leia melhor, Pink Shiver, portanto, comprei o 03, portanto, muito bonito, gosto muito destas caixinhas, aqui assim, e da coleção Waterflower Magic, foi tudo, sim, acho que foi, exatamente, depois, andei a vir também, da outra coleção que eles têm, que é mais a de, mais foi, saiu mais no verão, a Beyond Limits, comprei o Travel Bag, é assim, ele vem aqui, é assim para transportarmos coisas, lá está para as nossas férias, para metermos maquilhagem, também, eu vou-vos mostrar, se eu conseguir abrir, eu vou-vos mostrar, é deste lado, também estava a abrir do lado contrário, é assim, isto é plástico, aqui assim é um plastiquezinho, estão a ver, assim, fofinho, e é um saco de viagem, portanto, é só uma peça, ele é assim, aqui abre assim, com aquela coisinha dos sacos, para comprimir, e depois, podem autorizar isto também, para guardar maquilhagem, porque até não vai sujar nada, podem meter lá, por exemplo, as bases, isso, para transportarmos, não é, quando viajamos, e o saquinho é assim, deixem-me ver se eu vos consigo mostrar, é assim, parece de, não sei bem este material, será nylon, assim, não sei bem, ele não diz do que é, também o material, mas é assim, é um saco daqueles, e é ótimo, podem meter, eles dizem que dá, tanto para meter, às vezes precisamos levar de viagem, também, os carregadores, de, assim, ou de computador, ou de telefone, seja do que for, dá, ou até, acho que cabe até uma prancha e tudo, de cabelo, também podem levar, coisas, produtos de maquilhagem, sapatos, documentos, assim, que precisamos levar, alguma pecinha de roupa, sapatos, assim, destes mais elegantes, ou estes mais ténis, portanto, dá para várias coisas, mas eu acho que ele é ótimo, é assim, tem esse antiadrante, assim, aborrachado por dentro, e depois fecha aqui, assim, com este cordãozinho, vão ver, achei que, custou-me, antes, queria-vos dizer, custou um euro e meio, eu acho que vale muito a pena, dá imenso jeito, para quem viaja, acho que isto vai dar um jeitão, portanto, um euro e meio, este saquinho, assim, da Beyond Limits, e este aqui, que eu vou utilizar, à mesma, para meter coisinhas de maquilhagem, eu acho que vou usar mais, até para maquilhagem, mas, até para o passaporte, por exemplo, para quem viaja, não é? Achas, por exemplo, passaporte, os documentos, o bilhete, tudo, assim, portanto, dá imenso jeito, e já viram, um euro e meio, eu acho que é um achadão, aqui, assim, por acaso, só o vi, só o tinha visto, mesmo, no site, na loja, deve-me ter passado, totalmente, assim, despercebido, porque faz parte da coleção Beyond Limits, ok? E pronto, foram, então, as comprinhas, paguei, no total, por esta encomenda, 25,30€, penso que foi assim, portanto, por 25€, todos estes, só os vernizes, era muito mais que isso, ao preço normal, passava aos 50€, portanto, estão a ver, é ótimo comprarmos, aqui, nas promoções da Kiko, espero, então, que tenham gostado, vão ver, porque ainda há coisinhas em promoção da Kiko, já há a nova coleção, também, mas vão ver, porque vale muito a pena, às vezes, no site, há outras coisas, não há na loja, ok? Beijinhos grandes a todas, espero que tenham gostado, e encontrei-vos até amanhã, com mais um vídeo, beijinhos! Tchau, 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 tchau!